Saia das 200 visualizações. Vem cá que a Tati explica. A primeira coisa para você sair do flop das 200 visualizações é necessário que você tenha um nicho específico. O que é um nicho? É um assunto específico que você goste de falar para que você tenha motivação para pesquisar sobre ele para gravar mais conteúdo. Em seguida, já tem um nicho delimitado, você vai fazer a maior quantidade de conteúdo possível com a maior qualidade possível. Em seguida, sempre vai tentar utilizar assuntos em alta, adaptando eles para o seu nicho específico, para que isso gere mais curiosidade, atraia mais as pessoas para assistirem mais os seus vídeos. Sempre, 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 títulos chamativos, conteúdo que gere curiosidade. E eu tenho certeza que assim você vai conseguir sair do flop. Conteúdo nichado, que gere curiosidade, conteúdo de qualidade, títulos chamativos.